Boa noite, hoje a noite nós vamos ver dois assuntos, um que continua nesse conceito de semeadura precisa e para isso eu quero compartilhar com vocês uma apresentação que foi feita nos Estados Unidos sobre esse tema da semeadura precisa na cultura do trigo, então de novo nós vamos fazer assim, eu vou comentar em cima da, vou diminuir o som do apresentador e vou comentar em cima da apresentação. Bom, então isso foi apresentado no congresso de agronomia nos Estados Unidos, em Santo Antônio, Texas e o trabalho então foi feito na Universidade de Michigan pelo Kelvin e o tema é plantio preciso em culturas de grãos pequenos, o papel da singulação da taxa de semeadura e do espaçamento entre linhas, otimizado e o efeito disso na produtividade. Então, assim, queria mostrar para vocês que diferentes universidades do mundo inteiro estão debruçadas sobre esse tema de buscar uma semeadura cada vez mais precisa e o impacto disso. Bom, eu vou tirar também, baixar aqui, o que ele vai mostrar para nós que a maioria dos grãos pequenos, né, small grains, são plantados com um tipo de semeadura convencional, sistema mecânico, né, que normalmente a gente fala. E agora ele está mostrando, né, que outros trabalhos feitos com a cultura do milho e da soja mostraram aumento de produtividade pelo uso de uma semeadura com precisão, a vácuo, para grãos grandes, que eles chamam o milho e a soja. Mas, para grãos pequenos, ainda tem pouco trabalho feito em cima disso. E o plantio preciso, a semeadura precisa, aumenta a eficiência do uso dos recursos, aumenta o vigor das plantas e, finalmente, aumenta a produtividade. Essa é a hipótese. Não sei se vocês que trabalham com semeadoras, como é que está a utilização da semeadura vácuo para grãos pequenos aí, em outras culturas que não a soja e o milho, o mercado no Brasil, como é que está? Olha, professor, que eu tenha conhecimento para grão fino, eu não ouvi falar, não conheço aqui no Brasil ainda, essa utilização. Perfeito. E o pessoal da Estara? De grão muito fino assim, não, no máximo, no máximo, algodão, sorgo, milheto também ainda não. Então, pneumático para grãos muito finos assim, não temos muita novidade. A não ser aquele sistema europeu de distribuição que nós temos na semeadora de arroz, né? Aham. Temos nas guapas e na semeadora de trigo, que aí tu tem a distribuição, mas aí é por indução de ar para jogar a semente depois que o dosador mecânico dosa, né? Para jogar até... Perfeito. É no disco, né? Distribuição pneumática no disco não, mas já é o sistema Venturi, que aí tu dosa com o dosador mecânico, a dose, né? Só que aí tu joga via pneumático até chegar na linha, né? Mas não tão preciso quanto uma de grãos em si, cereais assim, né? De grão por si. Então, isso pode ser um bom tema, esse da guapa aí, porque o seminário, né? Já que tu está procurando um seminário. Opa! Pode! Então... Estou preocupado aqui que o vídeo não rodou, vou ver se ele trancou, o que aconteceu. Me dêem só um segundinho aqui com ele. É, bom, aqui o que está falando é a diferença, né? Não, está tranquilo. Então, voltando ali, ele está só mostrando que aqui você tem... Pode cair várias sementes, né? Com esse sistema, enquanto que aqui você tem uma singulação da semente pequena pelo vácuo, né? Então, essa é a grande diferença. No sistema de rosca, que nem esse aqui, você vai cair uma população alta, né? Bom, então aqui é o seguinte, né? A singulação, quer dizer, uma semente e uma planta, e não cair várias sementes. Ele disse que a tecnologia atualmente disponível, desculpe, não foi para trigo. Até agora o trigo não entrou nessa onda aí da precisão, né? E muitas vezes a semeadura pode ter um erro de 15 a 60 vezes mais semente do que o equipamento planejava ter, o equipamento com rosca. E uma das alternativas para você melhorar a distribuição de plantas é fazer uma semeadura bem lenta. E a outra questão que ele fala aqui é que o espaçamento estreito também é... é mais difícil de alcançar. Então, de fato, o mercado americano ainda está pouco desenvolvido para a cultura do trigo, né? E a cultura do arroz aí foi um avanço muito grande que a Estara proporcionou aí, né? E aí E aí E aí Bom, como o mercado não oferecia Uma semeadora Que permitisse a simulação Que é o que ele quer e controle Da população para Trigo, então eles adaptaram Uma semeadora que era originalmente Para milho E eles fizeram uma série de adaptações Para alcançar esse objetivo E depois, aqui embaixo E medir o resultado Que eles queriam em termos de Produtividade de trigo E aí Eu vou comentar. Bom, então ele disse que tem duas maneiras de você melhorar a singulação de sementes de trigo, né? Uma delas, sementes pequenas, uma delas é você diminuir o espaçamento. Aqui você tem um espaçamento de 38 centímetros e você vê que praticamente fica uma semente em cima da outra. Então é muito difícil você conseguir singulação com uma condição como essa. Se você baixar para 19 centímetros de espaçamento, aqui cada semente estava a uma distância de 0,5 centímetros uma da outra. Com 19 centímetros de espaçamento cada semente fica 1 centímetro. E quando você vai para 12,7 de espaçamento, você teria 1,5 centímetros por semente. Então aqui é a exigência da máquina, né? Se você colocar 38 centímetros, você está fazendo uma exigência que a máquina tivesse uma precisão de 0,5 centímetros. Se você vai para 19, essa precisão seria de 1. E se você coloca 12,7 a mesma quantidade de sementes, você poderia ter uma máquina com precisão de 1,5 centímetros. A outra maneira de buscar precisão é diminuir a população. Se em vez de eu colocar 494 sementes, eu trabalhar com 247 sementes, então aqui com o mesmo espaçamento de 38 já fica para 1. e se eu reduzir para 123 fica com 2. Se eu diminuir o espaçamento e diminuir a população, uma máquina com uma precisão de 2 centímetros por uma dada velocidade já seria possível. Com 12 seria 3,3 e se nós tivéssemos redução de população e redução de espaçamento, aí com 6,4. Então, isso são coisas que devem ser levadas em conta e ajustes agronômicos que podem ser feitos para melhorar a precisão da semeadura. Uma parte em máquina, outra parte em espaçamento e população. que podem ser feitos para melhorar a precisão da semeadura. de espaçamento e 123 sementes por metro quadrado. Aí eles conseguiram chegar nessa precisão aí que é o que eles buscavam. e aí e aí e aí e aí e aí e aí trabalho de pesquisa, então, ele tem dois estudos aí que foram conduzidos. A primeira é ver se a nova semeadora que eles estão propondo, se a semeadora precisa, quais são os benefícios que ela proporciona. E a hipótese é que se nós melhorar a simulação dessas sementes de trigo, nós vamos aumentar o rendimento. A segunda hipótese do trabalho é que se nós determinarmos o ótimo espaçamento e a ótima população usando uma semeadora precisa, nós vamos aumentar a produtividade do trigo e a lucratividade. E a hipótese é que o espaçamento estreito vai aumentar a produtividade em relação ao espaçamento largo. e a população de trigo poderia ser diminuída sem prejudicar a produtividade. Então, as duas hipóteses dependem do funcionamento da semeadora precisa. A primeira hipótese é mais a máquina em si, a semeadora. E a segunda tem a ver com aspectos agronômicos, porque ele está trabalhando com espaçamento reduzido de trigo e está diminuindo a população. Bom, aqui eu vou comentar alguma coisa, então, para vocês do material e métodos. O experimento foi conduzido sobre três anos, 2017 e 2018, 2018 e 2019 e 2020, no campus lá da Michigan. O desenho experimental foi parcelas divididas. Então, a parcela principal foi dois tipos de semeadora. A semeadora mecânica, como a gente chama, com espaçamento de 19 centímetros fixo. A semeadora precisa, com espaçamentos de 12, 19, 25 e 38. Então, espaçamentos mais amplos, mais largos e mais extremos. E a subparcela foi a quantidade de sementes, variando de 123 a 494. E aí, os outros procedimentos foram padrão, né? E, ok, então vamos seguir. Bom, então, aqui o que eles fizeram de avaliações, né? Então, deixa eu tirar essa... O que eles fizeram de avaliação? Eles contaram o estande de plantas, eles avaliaram a colocação da semente, a profundidade que a semente foi colocada, eles avaliaram o espaçamento de uma semente para a outra, pediram isso, eles determinaram a interceptação da luz, pelo quanto tempo demorou para o canopy fechar, o docel fechar as linhas, isso é bem interessante, esse tipo de avaliação. Avaliaram o índice de área foliar, depois avaliaram o componente de rendimento, né? O número de espigas e o número de grão por espiga, e depois a colheita, né? Então, aqui estão os procedimentos que eles fizeram de avaliação, aqui a medição do canop, né? De fechamento, então você tem aqui espaçamentos de 15 e o espaçamento de 5 polegadas dos 12. Então, essas foram as avaliações que eles fizeram. Bom, então eles usaram para... Aqui a primeira coisa que a gente vai ver é a profundidade em que a semente foi colocada. Quanto maior o coeficiente de avaliação, quer dizer que houve um erro de distribuição da profundidade, né? E quanto menor o coeficiente de avaliação, quer dizer que a profundidade ficou mais uniforme. Então, olhando aqui, comparando a situação da semeadora convencional e a precisa, em todas as populações, todas as quantidades de sementes avaliadas, menos essa aqui, quase todas, então, corrigindo aqui, a semeadora precisa foi mais eficiente em acertar a profundidade. Então, ela foi eficiente nesse aspecto. Agora, quanto ao espaçamento, populações baixas, ela foi eficiente, em todas elas, ela foi diminuir o coeficiente de avaliação da população. Isso aqui é bem interessante, vai mostrar para nós essa questão de como que a população foi errada quando usou a semeadora mecânica. O que ele disse, assim, em que as condições de plantabilidade de semeadura eram ótimas para as duas semeadoras. Então, condição de umidade, condição perfeita. E mesmo em condições perfeitas, eles notaram que houve uma grande redução expressiva no erro de profundidade por utilizar a semeadora precisa. Bom, aqui ele já está falando que esse é o segundo local, o segundo ano, e que as condições de semeadura já não eram tão boas. Então, aqui já tinha resíduos de soja e a condição de semeadura era bem diferente do primeiro ano. E aí, isso aqui ele diz que é o que os agricultores enfrentam, aquela primeira situação não era muito típica dos agricultores, mas essa segunda aqui já seria mais típica do que acontece a nível de propriedade. E aí a redução do erro de profundidade caiu muito, né? Caiu de 30 para 10, uma redução muito expressiva em todas as populações testadas. Então, assim, em condições de superfície de solo mais fácil, ainda assim a semeadura precisa foi melhor. Mas quando a condição era pior, aí ela se destacou muito mais. Então, basicamente, a condição de superfície que ele disse que era mais difícil era a presença de resíduos, que é uma situação que nós aqui no Brasil temos bastante. Obrigado. 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 Oi, professor. Oi. O senhor está falando? Estava antes ou não? Não, estava escutando. Ah, tá. Porque estava mudo aqui, ficamos um tempão sem... Eu achei... Perdão, William. Perdão. Eu estava escutando aqui. Ele estava contando a história desse trigo aqui. Não, achei que o nosso áudio tinha dado pane aqui. Tu achou que o professor tinha congelado junto com o trigo. Não, eu tenho que ter o áudio ou não o pior. Tranquilo, segue o baile. Segue o baile. O que aconteceu aqui foi que aqueles trigos que eles semeiam lá e pegam neve em cima e etc. Então, nenhum dos tratamentos eles conseguiram atingir 100% da população porque teve esse efeito severo aí da condição climática, né? Então, ele estava comentando esse aspecto e eu estava pensando como é que eu ia traduzir isso para vocês. Mas aqui, você teria utilizando 19 centímetros para comparar os dois, né? 19 centímetros você alcançou 72% da população alvo e quando usou a semeadura mecânica não foi estatisticamente diferente. Ele disse que teve muita interferência da condição climática. Então, para a população alvo não foi. e os outros tratamentos que trabalhou com espaçamentos diferentes aqui, aí foi foram outros efeitos e não o efeito da semeadora. Peço desculpas aí, William. Não, não, fica tranquilo, professor. Foi eu que me perdi na malandragem que o senhor estava ouvindo o vídeo. Tranquilo. Bom, agora o outro parâmetro que é avaliado a minha ideia de mostrar isso para vocês especialmente para o AICOM é que tipo de avaliação que os caras fazem para poder botar um pouco de agronomia aí na na engenharia agrícola, né? Então, aqui tem a situação da interceptação da radiação solar, né? Então, vamos comparar sempre o 19 centímetros de espaçamento com semeadora precisa quanto a semeadora convencional. Não houve diferença, né? E também o que eles notaram é que à medida que a população aumentou a interceptação da radiação foi maior conforme esperado. Mas o efeito da semeadora aqui não teve efeito, né? Bom, mas tem uma informação importante aqui, né? Que à medida que o espaçamento diminui a interceptação da luz ocorre mais cedo, né? Isso pode ser importante para para a produtividade, né? E à medida que a população aumenta também aumenta a velocidade de cobrimento das linhas. Mas em termos de semeadora não teve muito efeito nisso, né? detalhe agora ou não? Ok. Bom, então agora ele vai mostrar as produtividades. Aqui eu vou segurar um pouquinho para a gente dar uma olhada na produtividade que foi alcançada. Então nós estamos comparando a semeadora precisa com a semeadora convencional e nós estamos trabalhando com quatro populações de quatro densidades de semeadura, né? E a gente vê, né? Especialmente para semeadoras densidades menores o efeito foi bem interessante, né? E nesse caso em relação comparando as duas semeadoras, né? E quando a população foi maior a densidade de semeadura foi maior a diferença entre elas diminuiu. Então se você combinar uma população menor a semeadora precisa ela seria importante. E aqui ele mostra que se a gente fosse para 12 centímetros nós teríamos um ganho de produtividade bem interessante especialmente quando você coloca uma população a uma densidade de semeadura alta, né? Uma densidade de semeadura alta com uma semeadora precisa foi o melhor resultado agronomicamente. e aí o o o o o o o o o Muito bem, vamos ver o próximo. Bom, nesse segundo local não houve aquele efeito de população como houve no anterior. E nesse caso, então, aqui todas as densidades de semeadura produziram igual. Então, é um efeito de local. Mas ainda assim, que não houve efeito de população, se notou que a semeadura precisa, que é essa aqui, 19 cm TP, ela foi estatisticamente diferente da semeadura convencional, AB contra CD. Então, confirmando o resultado do outro local. Obrigado. Obrigado. Bom, então ele agora está tentando entender por que a semeadura precisa foi mais produtiva. Então, ele vai para os componentes de rendimento para explicar isso. E o interessante aqui é que o número de espigas por planta na semeadura precisa, ela foi menor, especialmente na população mais baixa. E isso, então, foi a grande diferença que ele notou entre o efeito da... E aí depois o número de grãos, o número de grãos por espiga. É, na verdade, ali eu deixo... Eu vou corrigir aqui para não ficar um erro. Na verdade, aqui é o tamanho da espiga, né? Então, ele disse que, na verdade, você tem um número grande de espigas, mas as espigas pequenas, né? Que acabaram não sendo as mais produtivas. Então, essa é a... E aqui as conclusões. Então, a precisão da semeadura pode aumentar a produtividade, comparado à semeadura convencional, aí ficou provado. O espaçamento reduzido melhora a produtividade e aumenta o uso dos recursos. A população de plantio pode ser reduzida sem uma significativa redução da semeadura, da produtividade. Então, a gente pode economizar semente. E usando a semeadura precisa, pode aumentar a uniformidade da semeadura e produzir a melhores produtividades. Obrigado. 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 Bom, com essa bela imagem aqui, né? Eu passo a comentar com vocês, então, agora, os especialistas em semeadoras. As duas coisas que nós temos que avaliar, assim, várias coisas que a gente tem que avaliar quando fala desse conceito de semeadura precisa. A primeira é o potencial que nós temos em reduzir a quantidade de sementes sem prejudicar a produtividade. Porque aí nós vamos estar ganhando, economicamente, nós vamos estar ganhando. E a segunda é quantificar com qualidade o que está sendo impactado pela nossa melhor distribuição de sementes. Então, agronomicamente, a gente tem que caracterizar o que está acontecendo. É a interceptação solar, é o fechamento de linha e quais são os impactos disso nos componentes de produtividade. E me chamou a atenção essa questão que ele conseguiu, com o CV, lá, caracterizar bem a questão da profundidade e depois o espaçamento, né? O Dirceu Gassim nos brindou, assim, com uma série de vídeos, de informações sobre a importância da singularidade, né? Agora, sobre a profundidade, aí a gente tem muito pouca coisa feita, né? Então, o que eu queria mostrar, especialmente para o Ayrton, para o Willian, para o Thomas, são oportunidades de a gente caracterizar, de vocês fazerem o trabalho de vocês aí, caracterizando esse tipo de informação. Claro que o trabalho do nosso colega lá da Universidade de Michigan foi um trabalho muito bonito, assim, por mostrar que os mesmos benefícios que a gente tem hoje no milho, na soja, no algodão e no arroz pode ser expandido para todos os tipos de culturas aí. Então, agora eu deixo vocês comentarem um pouquinho aí qual é a percepção de vocês, Ayrton e Thomas e William. Eu acho bem, achei bem interessante o trabalho dele, até porque aqui no Brasil não se tem essa cultura de fazer um trabalho de precisão na cultura do trigo, principalmente, né? Então, quando se fala em milho, soja, algodão, enfim, em essas grandes culturas aí, o pessoal tem essa tradição, essa pegada de cuidar melhor os detalhes e garantir um plantio mais eficiente, uma semeadura mais eficiente. Mas quando cai na parte de grãos finos, que entra o trigo aí, outras culturas, cebada, enfim, não se tem esse mesmo cuidado, né? E o que a gente consegue perceber a campo, acompanhando essas operações aí, é que em áreas que se tem um cuidado mais elevado nesses detalhes, garantindo maior precisão na distribuição dessas sementes, tanto em profundidade quanto em ecodistância, realmente apresentam resultados de produtividade melhores, né? Então, acho que esse trabalho aí veio bem acalhar, para mim, pelo menos, mostrar que realmente tem trabalhos publicados mostrando isso daí que tem fundamento mesmo. E o interessante, né, Ayrton e Thomas, que estão nos acompanhando ali, é que nós temos algumas regiões, assim, que o potencial produtivo é muito alto. Você vai para a vacaria aí, você tem trigo aí de 9, 10 toneladas, uma loucura, né? Sem sacos de trigo, né? E aí você vê que, para continuar subindo a produtividade nesses ambientes, aí a singularidade e alcançar a população-alvo passa a ser muito importante, né? E mesma coisa com cevada. Aí você vai lá para a região que o William, ou era o Thomas que estava lá em Guarapuava, você tem um potencial para a cevada lá extraordinário. E aí esses detalhes são muito importantes e, às vezes, não estão sendo cuidados, né? Até porque falta a gente, talvez, mensurar isso a campo. O que é que tu acha aí, seu Luiz? Exatamente, professor. Eu ia comentar agora dessa viagem que eu fiz aí, esses dias atrás. O pessoal lá tem bastante auxílio, alguns dos grupos, o pessoal das fazendas, com o Instituto da FAPA lá, né? FAPA, né? Que auxilia eles muito nessa parte de avaliações, até nesse grupo que eu estava lá, o grupo Willis, que eu comecei a conversar lá com o pessoal, com os engenheiros agrônomos do grupo lá. A FAPA ajuda muito eles nessa parte de quesito de avaliações, coeficientes de avaliação, e até eles iam fazer, entre essa semana e semana que vem, lá até na Triticale, que eles estão começando a plantar agora, para questões de cobertura, uma planta um pouco mais rústica, né? E, então, a FAPA ajuda eles bastante nisso também. Eles estão começando a dar mais importância para essas culturas de inverno, e começando esses estudos de coeficiente de variação na distribuição também, justamente para avaliar um pouco essa nossa máquina que o William comentou, né? Aguapa, que é uma distribuição um pouco diferente das que nós estamos acostumados no inverno. E esses experimentos que o professor mostrou para nós, então, nos dão, vamos dizer assim, uma animada, né? O potencial exploratório que a gente consegue ter nessas culturas de inverno, que até hoje, aqui, para nós, não está sendo tão importante, ou não estamos dando tanta importância quanto as culturas de verão. É, exatamente, que a gente assume, ah, não, a população é alta, e nós vamos botar um espaçamento mais estreito, então, a distribuição de semente não é importante, né? E esse trabalho mostrou que sim, né? E se você pegar esses ambientes altamente produtivos aí, vacaria, guarapuava, etc., isso aí certamente vai ter um impacto na produtividade e merece a atenção. E, além do que, né? A cevada é uma cultura aí que tem uma expressão econômica muito importante, né? E essas outras culturas também senteio, como foi falado, criticado, né? Então, a ideia era essa mesmo, ela abriu os horizontes de vocês sobre as potencialidades da semeadura precisa e que, praticamente, os conceitos, os princípios podem ser aplicados a todas as culturas, especialmente quando o teto produtivo sobe, né? E o investimento na lavoura é mais elevado.